Hey, sejam bem vindos a Pokémon Let's Go Pikachu, nesse episódio, num dos ginásios mais incríveis que eu já vi, cara, olha só pra isso, no ginásio da Sabrina, a de Saffron City, e é a nossa penúltima insígnia para conseguirmos então chegar na liga Pokémon, eu mal vejo a hora, cara, o Jimmy tá na nossa frente, ele já tem 7, nós só temos 6 por enquanto, mas não por muito tempo, precisamos de Pokémon nível 45, não tem problema, então o Machoke aí, ok, acho que podemos finalmente então começar, cara, que lindo, velho, olha só pra esse lugar, que lindo demais, tá legal, eu sei como que funciona mais ou menos, se eu pisar nessas paradinhas eu sou teleportado pra um deles, e é um meio que, não é bem um puzzle, é mais pela sorte, se você tiver sorte de pisar no certo, eu tenho um padrão aqui que eu sei qual é qual, então eu vou chegar na Sabrina bem rapidamente, mas eu quero enfrentar todos eles, se valer a pena realmente eu vou enfrentar a todos, porque eu quero pá, e eu quero usar esse raio-chu em algum momento na luta contra a Sabrina, e é o que eu vou tentar fazer, então vamos lutar primeiro contra o Psycho Johan, não se preocupem, eu só vou mostrar a batalha contra ele, depois eu vou pular pra Sabrina direto, é geralmente como eu faço, porque eu não quero chatear vocês com... com uma batalha atrás da outra sendo contra figurantes assim, do ginásio, eu sei que talvez alguém, algum gato pingado deve gostar das batalhas de ginásio que não são contra o líder em si, mas elas em si não adicionam nada, é basicamente eu com o Pikachu dando um zip zap e derrotando o cara no fim, que... é, o Pikachu é bem forte, principalmente numa cidade dessas de nível 35, 40, então... é, não tem porque eu continuar usando outra habilidade, o Pikachu tá com pouca vida, mas... é o suficiente pra poder dar reticul no Kadabra e no outro carinha lá, então... a gente poderia chegar logo na Sabrina, eu não sei se eu vou usar o Pikachu direto na Sabrina, eu quero usar o raio-chu também, e o Charizard talvez, eu não sei, é o que nós vamos descobrir passando por esse portal aqui! uuuuuh... 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 ok... depois de lutar contra quase todos, eu... eu fiquei sem paciência na metade, mas... enfim... chegamos na Sabrina, e eu quero ter certeza de que o raio-chu vai ser o primeiro a entrar na batalha... eu... tenho ele nível 37, talvez seja o nível baixo, mas eu vou tentar... porque não, eu quero lutar com ele, eu quero muito, eu gosto do raio-chu de Alola, ele é muito fofo... então Sabrina, chegou a hora... minha nossa, olha só pra isso, que legal! uuuuh... cara, esse ginásio é muito legal, fala sério, olha só pra esse neon e tudo mais... então você veio... eu tive uma visão de que você chegaria... eu tenho poderes psíquicos desde que eu era criança... eu comecei a perceber isso quando eu movi uma... colher, para um formato um pouco não comum, sabe? quando você torce ela e tudo mais, bem naquelas coisas de filme e tudo mais, sabe? eu não gosto de batalhar, mas... se você quiser... holy shit! então eu irei mostrar o meu poder! manda ver Sabrina, eu tô com um pouco de medo! você talvez seja a Sabrina da série que eu assisto, mas... ok! manda ver, você tem 4 pokémons, nada mal! já tem uma quantidade bacana pro nível que você vai estar enfrentando, você vai tomar uma surra, eu te garanto! não do meu Raichu talvez, porque... é... definitivamente não vai tomar uma surra do Raichu! vou tentar usar o Psychic! eu acho que não vai dar certo! porque... mas eu acho que a habilidade mais forte do Raichu é... Raichu, eu sinto muito, meu filho, mas você não vai fazer muita coisa nessa batalha, então... eu vou só tentar usar o Turner Shock e se não der, de jeito nenhum, eu vou trocar... eu provavelmente vou tomar um do Raichu... nossa senhora, Raichu... ahn... ele continua usando o Ice Cream, tudo bem! então... essa é a minha chance... de trocar de pokémon pra alguma coisa mais... alguma coisa mais útil! eu vou trocar pelo teleporte, porque eu... eu não sei como essa skin funciona! eu quero muito saber... ah, ok! eu imaginei que eu não ia ser o primeiro a usar a habilidade, então... é, eu tenho que trocar... eu tenho que apanhar primeiro, provavelmente deve ser de menor agilidade dos toros... pra eu poder trocar pra outro pokémon... ter que apanhar antes, tudo bem... mas eu só queria ver como é que era... então agora eu devo ser o primeiro a atacar no turno do Charizard... eu acho que sim... mas de qualquer forma, a brincadeira acabou... nível 63 contra nível 43... Flamethrower deve ser mais do que o suficiente pra acabar... com o Mr. Mime, certo? ahn... não! nossa, ok! é melhor usar a habilidade logo de... fly, de wing... porque... wind, quer dizer... eu não sei qual é... se é asa ou se é vento essa habilidade... deve ser asa, eu acho... eu não sei... mas... isso daqui... deve dar um jeito... sem dúvida nenhuma nesse Mr. Mime... porque se eu não me engano... ele tem fraqueza... é esse tipo de habilidade... eu não sei... eu acho que não... não apareceu o super efetivo... talvez... eu sou ruim em pokémon... vocês já sabem... enfim... olha só o Raichu, o Poiton... talvez seja uma boa hora de usar a arena... tá legal... ela vai trazer o Slowbro... eu vou trocar pro Raichu... só pra testar... mais uma vez... eu quero realmente ver se... ai cara... eu vou me arrepender muito disso né... mas... é... é apanhando que se aprende... no momento que eu tomar um dano absurdo com o Raichu... eu vou querer trocar imediatamente de volta pro Charizard... e até mesmo pro Pikachu de novo e tal... vamos aprender do pior jeito possível... enquanto eu deixo vocês agoniados com as minhas habilidades em pokémon... eu vou tentar usar o Psychic mais uma vez... eu acho que é a habilidade mais forte que eu tenho pro Raichu... embora ele esteja num nível super baixo... ah... não... ok... já era... ah... ele vai me botar pra dormir... não... 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 eu não to dormindo... eu não entendi... isso era pra... isso não era pra mim fazer dormir... era? acho que não... eu não li o que que tava escrito... ah... tá legal... eu já vi que ele não vai ser útil... então vamos trazer o Pikachu... que com certeza vai ser útil aqui... e... acabar com a festa da Sabrina... eu to enrolando demais vocês já... esse episódio... eu pretendo só... derrotar a Sabrina... porque... eu não to com... ah... mais uma vez... eu não to com muito tempo... é fim de ano... eu to... minha nossa Pikachu... calma lá amigo... ah... mais uma vez... é fim de ano... eu to... super... enrolado com muita coisa... eu to de mudança também... não... não exatamente agora mas... em alguns meses eu vou estar me mudando... e eu quero... usar um pouco do meu tempo pra... é o fim do Pikachu... eu quero usar um pouco do meu tempo pra... ajudar... com a outra casa... que está passando por reformas... então... eu sinto muito que esse episódio vai ser um pouco curto... eu também to... dormindo muito, muito pouco... por causa... de outras séries que eu... tenho... terminado recentemente... então... eu dei tudo de mim... meus 200% pra acabar logo ela... e isso me deixou exausto... eu to realmente morto... mas... como eu não gosto de desperdiçar tempo... tempo é uma coisa que... pra mim é a coisa mais valiosa do mundo... tempo... então... eu tenho que usar o meu tempo da melhor forma possível... e se isso significa eu dormir pouco... que seja... mas... chega uma hora que... como agora que eu to realmente exausto... eu to morto... e tudo que eu quero fazer... é cair na cama e dormir... mas eu preciso... programar alguns vídeos pra vocês... então fazer o máximo possível pra ter algum vídeo no dia... mesmo que seja um vídeo curto como esse... onde eu só vou derrotar a Sabrina... e... ou não né... vai que alguma coisa legal aconteça... e eu... me empolgue mais... sério... eu acho difícil... eu to... um caco só... assim como o Pikachu ficou agora... nessa última batalha... uma Jinx... eu acho que eu consigo derrotar ela... com um golpe apenas... eu vou usar o Fly... que é o meu golpe mais forte do Charizard... que não é de fogo... e eu acho que isso daqui vai derrotar essa Jinx... em um só golpe... vamos torcer para que sim... uma Charizard... usa o Fly... e... é... maravilha cara... é sério... o Fly do Charizard... é ridículo de roubado... eu acho que ele consegue ser mais forte... do que o Fly do Pikachu... qual o nome do Fly do Pikachu... eu esqueci o nome do Fly do Pikachu... mas... eu acho que ele consegue ser mais forte... e... sem mais brincadeiras... eu não vou perder meu tempo aqui... vamos usar o Flamethrower... e... acabar logo disso com uma vez... eu... eu me enrolei tanto para falar... mas tudo bem... é... é o cansaço... Flamethrower... você deve acabar com a Sabrina... de uma vez por todas... garota... me passa essa insignia... ela disse que ficou chocada... cara... você é fofo... parando para pensar... é... sete mil brigados... você é muito fofo... Sabrina... olha só para ela... a sua vitória foi vencida... foi... merecedora do Marsh... da... da insignia Marsh... eu não sei... minha tradução boa para Marsh... enfim... bom trabalho Pikachu... e com ela eu consigo... blá 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 blá... pokémon de nível 80... uuhuh... é... alguém se importa com isso que eles falam... tipo... alguém usa isso... eu não sei... eu até agora não... não me deparei com nenhuma situação em que... a insignia... me ajudasse para alguma coisa... talvez eu... eu tenha e... nem percebi... enfim... ganhamos mais um TM... que eu... com certeza eu não vou usar... mas... é... derrotamos essa... eu estou realmente... cara... eu não deveria estar gravando esse vídeo... eu estou realmente... caindo... de... exaustão... então... eu sinto muito pessoal... bom trabalho Pikachu... por mais uma vitória... e agora... você merece meu amigo... você merece todo o carinho do mundo... mas antes... eu quero mostrar para vocês uma coisa... aliás... é... eu mostro agora ou não... eu vou fazer o carinho do Pikachu primeiro... para me despedir... Pikachu está... ui... ah... ah não... é sério... ok calma... eu esqueci que ele foi derrotado... eu não posso fazer carinho nele agora... eu podia fazer carinho nele naquela hora... mas agora não... eu vou ter que voltar tudo isso... calma... eu não preciso voltar tudo isso... tem um teleporter bem ali do lado... ah... vamos lá... esquerda... esquerdinha... hum... ainda bem que eles colocaram isso... sério... eu... eu não queria ter que fazer um corte enorme... para poder... voltar aqui para a entrada... tudo bem... aqui vai ser sem cortes agora... porque quem sabe faz ao vivo galera... eu vou... hum... pedido... bonito... ah... enfim... é... a cidade está bem de novo... eu estou exausto... mas... a cidade está bem de novo... graças a derrota do Giovanni na equipe Rocket... então... está tudo uma paz... incrível... por favor cara... cura logo o cachorro... só que é terminar esse episódio... eu mantive um bom ritmo... até a metade dele... mas... eu estou realmente caindo agora... eu não sei quanto tempo tem de episódio... porque... eu comentei durante todas as batalhas... até chegar na Sabrina... só por precaução... vai que alguma batalha... alguma coisa super legal aconteça... então... eu tentei comentar em todas elas... mas enfim... agora... saindo desse hospital... que eu não gosto nem um pouco... podemos fazer carinho no nosso Pikachu... e terminar o episódio... de maneira apropriada... se bem que eu quero mostrar uma coisa antes para vocês... então... bom Pikachu... você está bem... bom trabalho... pelo... pelo ginásio amigo... você mereceu... você fez um bom trabalho lá... mesmo falecendo no final... mas... é... ok... carinho... feito... carinho de sempre... agora tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês... exatamente... aí estão... as 7... insígnias que temos até agora... 27 minutos... 27 horas... quer dizer... jogando esse jogo... então... é... falta só um líder de ginásio para nós... e eu vejo vocês no próximo episódio... quando iremos derrotar ele... ou não... eu não sei o que a gente vai fazer no próximo episódio... eu só quero dormir... até mais...